Lula está entre os cinco homens mais famosos do mundo e de Jardias, de Vasconcelos, Lula, o incomparável, magnífico, exuberante, está entre os cinco homens mais importantes do mundo, sendo o número um em importância mundial. Quem é de fato Lula, o segundo homem na história, em valor recebido em cada palestra dada, ganhando até setecentos mil reais por conferência. O Lula é grande em todos os aspectos. Sabe que na história do mundo Lula ganhou 81 títulos de doutor honoris causa. Ganhar um único título de honoris causa é como acertar sozinho na loteria. Lula é grande. Está entre as pessoas do mundo que ganhou uma homenagem como cidadão em Paris, recebendo uma bonita estátua. Lula foi imortalizado como o rei de Paris. Ninguém pode tocar as mãos em Lula, na capital francesa. Lula é o único brasileiro que é convidado para publicar artigos nos jornais mais famosos do mundo, tais quais Washington Post, New York Times, La Guardia, Le Mundo, El País e La República. O dia em que os destruidores do Lula publicarem um único artigo em um desses jornais, suicidarei pulando do décimo andar do meu prédio. Todos que tentaram destruir a imagem do Lula caíram em desgraça, passaram a não ser aceitos pela sociedade crítica. Todo homem, realmente inteligente e, sobretudo, honesto, tem por Lula o mais profundo respeito, admiração, orgulho. O Lula é tão magnífico que ganhou do Mouro 22 processos na justiça, em diversas comarcas. Não existiam provas contra o Lula. Somente armação judiciária com objetivos políticos. Lula é inteligente. Lula é inteligente. Soube administrar bem este país. Pagou a dívida externa com 80 bilhões de dólares, Paris reduziu a dívida interna para 2 trilhões de reais. O golpista Temer e Bolsonaro elevaram a dívida interna para quase 6 trilhões de reais. Quando Lula chegou à presidência do Brasil, a nação era a 15ª economia do mundo, deixou o país na 6ª economia. Hoje, o Brasil caminha para ser novamente a 15ª economia do mundo, podendo chegar a ser a 19ª economia. Lula tirou mais de 40 milhões de pessoas da miséria. Temer e Bolsonaro colocaram mais de 40 milhões de pessoas na miséria. O preço do golpe em toda a história política do Brasil. Lula foi o único presidente que deixou como superávit mais de 500 bilhões de dólares. fenômeno Lula é magnífico. No seu governo, a maior renda per capita da história do Brasil. A pessoa do Lula é tão importante que o Papa hospedou o referido no Vaticano, ficando dias como hóspede do Papa. Qualquer outro político, o Papa conversa. 15 minutos. E o político tem que ir embora. Lula fez uma conferência no Parlamento Europeu. O dia que Moro fizer uma conferência no Parlamento Europeu, eu corto meu pescoço. Os deputados do Parlamento Europeu levantaram e aclamaram o Lula em respeito à sua grandeza. Bolsonaro em relação ao Lula é zero. Do mesmo modo, Dória, Sérgio Moro, entre outros políticos do Brasil. Daqui a um trilhão de anos, não existirá nenhum outro brasileiro tão importante para o mundo como o ex-presidente Lula, Edi Jardias, de Vasconcelos, Aplausos. 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 Aplausos.